No seu canal tem vídeo explicando como comprar este index direto dos skates pra estar chegando aqui no Brasil? Até tem, tem um vídeo que eu fiz no ano passado, já não é mais ano passado, em 2022, onde eu ensinei quando eu comprei o meu primeiro e o processo pra comprar agora é basicamente igual, mas... Galera, sobre esse tema, tá mais difícil comprar lá fora, a Valve tá barrando vários VPNs, várias vezes a compra é aprovada e depois ela é cancelada, às vezes a compra nem consegue passar, fica dando erro de endereço, tá bem mais difícil do que era comprar direto na loja da Steam antes, tá? Então assim, aquele processo padrão, pode ser que dê certo, pode ser que não, tem muita gente que não tá conseguindo, tem gente que tá conseguindo. Tudo depende de vários fatores ali, do VPN que você tá usando, do cartão que você tá usando pra fazer a compra, então tá mais complicado e sinceramente eu não recomendo fazer a importação do Steam Deck OLED agora, porque se você for colocar na ponta do lápis o quanto você vai pagar no Steam Deck OLED pra importar e ainda vai correr riscos, né? Por exemplo, se você for importar um Steam Deck OLED 512 e você não quiser correr risco de tomar multa e etc, você declarar o valor certinho, você vai pagar 5k nele, vai pagar 5 mil reais o Steam Deck OLED 512GB e é o preço que já tá aparecendo aqui no Brasil já, que você só paga, recebe rápido e sem risco de qualquer outra coisa, né? Do seu pacote ser devolvido. Eu não acho que tá valendo a pena importar o Steam Deck OLED nesse momento, mas não. Eu acho que valia a pena lá no começo, só pra quem, assim como eu, por exemplo, queria a edição limitada, porque aí era a única maneira de conseguir mesmo, porque senão ela ia acabar, aí pra quem queria o quanto antes. Agora, nesse momento, eu sinceramente acho que a melhor opção é esperar mais um pouquinho e comprar aqui. Na verdade, não precisa nem esperar mais, né? A gente já tá vendo aí na Shopee por R$4,500, um Steam Deck OLED de 1512. Então você já pode comprar agora, ou você só pode esperar mais um tempo pra ver se abaixa mais um pouquinho, se aparecem mais opções aí, né, de vendedores oferecendo, mas eu acho que não vale mais a pena, tá? O momento ali de importar já passou. O momento ali de importar já passou. O momento ali de importar já passou.